A urna eletrônica traz um voto mais seguro. E o mais importante que vocês entenderem é teria algum problema você ter o voto na urna e o comprovante do voto? Não, se não existisse o crime organizado tomando conta de territórios, como nós temos hoje. A urna eletrônica, ela permite ao morador que está oprimido pela milícia votar em quem ele quiser. Porque não tem um compromisso, não tem como saber em quem que ele votou. Agora, o terror que a milícia faz sobre as pessoas é muito forte, é muito grande. Você imagina um morador de uma área humilde, dominado pela milícia, que mata, que estorque, que controla o gás, que controla a internet, que controla a vida dessa pessoa completamente, diz o seguinte, você tem que votar no candidato da milícia. Aquela pessoa está acuada. E o miliciano diz o seguinte, e agora o voto está impresso. E agora eu tenho como saber em quem você votou. Mesmo que ele não tenha como saber, se o morador da área de milícia, explorado pela milícia, que tem medo da milícia, for votar, e ele souber que em algum lugar está escrito em quem ele votou, ele nunca mais vai votar em alguém que a milícia não queira que ele vote. É isso que o Bolsonaro quer. Aumentar o poder político das milícias e do crime que controla a vida dos mais pobres. O voto impresso não aumenta a democracia. O voto impresso aumenta o poder das milícias nessas áreas e acaba com a democracia.